De coração para cada Vamos lá Vamos logo Vamos agora Sofango Vamos ver esse país O que será o amanhã, o que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser? O que será o amanhã, o que vai ser 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 tênis, tênis, tênis Qual será? Qual será o Cácerão? Qual o que será? Essa é a sua, essa é a minha gente Cácerão, nunca! Não se preocupa, não! Música Música No contra baixo, ele, meu índio fio, cupim, nos pecados, ele, meu menino clara, meu mascote, meu brasileiro, meu amor, meu corpo, meu coração, morindo, apaixonado, eu sou pessoa, meu parceiro de nós, narhtul, obrigado aos amigos internados, obrigado a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, Que vocês saiam daqui Com a consciência Que eu sou É perversa É parada É honestidade Não é sensualidade De cada um Eu vou ser mentira Vou entender Eu vou ser 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 Vai enxergar, vai enxergar, eu vou cantar uma música.